Aô Zé John, tem um cristalzinho aqui pai, olha só, estive hoje na roça de um colega meu, olha só o que eu consegui lá, deve ter mais ou menos uns 25 kg de cristal, olha, coisa linda né, é uma área muito promissora, eu vou começar a realizar um trabalho lá com esse moço, e esses cristais aí estão à venda, beleza, 25 kg de cristais, cristais príncipe, e a gente vai tirar bem mais que isso, vou mostrar aqui para você a qualidade dessas peças, olha só, observe, olha o cristal, coisa boa né, olha só esses aqui ó, olha o tamanho desse Esse aqui é um topaz Lapidando ele aqui, por dentro dele ele aqui, ele está limpo, um topaz Aqui são as cangas, conhecido por canga né, às vezes costuma ser encontrado ouro nessas cangas aqui olha, bonito, olha só, olha só É isso aí. É isso aí.